Música Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que é apaixonante nós vamos falar de literatura, nós vamos falar de livros, publicações nós vamos falar de uma efeméride, nós vamos falar dos 20 anos da Carline Caniato uma fábrica de sonhos, bem-vinda Elaine Caniato Obrigada, eu que agradeço o espaço, a oportunidade Nos acompanha também nessa entrevista o jornalista Narbal Guerreiro, bem-vindo Narbal Obrigado Claudio, obrigado aos ouvintes da nossa 89.5 e também obrigado a Elaine por estar conosco aqui hoje, falando a respeito de uma área tão importante há muito, né, assim, relegada sem incentivo, sem apoio que eles com a luta, com o empenho, determinação fizeram aí que Mato Grosso tivesse uma editora com tamanha produção que é a Caniato É, agradeço a oportunidade Eu, Enita, são 20 anos, né, 20 anos contando história, né Quando começou, você imaginava que ia chegar tão longe assim? Ah não, acho que não, a gente vai construindo a história ao longo do tempo, né ainda por esses dias, ontem, anteontem uma pessoa solicitou um tema, se a gente tinha um livro na editora e eu fui, eu lembrava que tinha algo semelhante fui dar uma olhada numa lista de arquivos de backups que a gente tem e eu fiquei surpresa, assim, eu falei assim meu Deus, eu não lembrava, assim, de tanta coisa que a gente já fez, né é uma coisa legal, parece que assim, foi realmente um momento específico pra isso e são muitas felicidades ao longo de todo esse tempo Pra esses 20 anos, você fez um balanço, assim? Não Foram publicados X livros, X autores É, dá pra gente ter, assim, o que tem no catálogo agora se for fazer esse levantamento mesmo, a coisa vai muito longe Do que já tá esgotado É, vai muito longe O mercado editorial aqui em Mato Grosso é a posicionamento de vocês aqui no estado e também a nível de Brasil É, o mercado aqui, como é que vocês acompanharam? Como é que, o que que mudou de lá pra cá? Do início até agora a procura de autores daqui do estado se de outros estados também procuram vocês? É, nós procuramos ser talvez uma referência pra quem está de fora e quer conhecer a literatura, a produção do Mato Grosso É, porque como, né, disse, a gente vem nesse trabalho há muito tempo, né É um trabalho intenso, é, de muito tempo Eu entendo que isso melhorou bastante, que isso cresceu à medida que os autores foram tendo mais oportunidade de publicação e com isso chegar no público leitor, que é o grande objetivo Veja um crescimento, tanto de leitura, quanto principalmente de autores Crescimento em termos quantitativos e qualitativos Mas ainda falta muito, né Estamos no Brasil, tem muito a ser trabalhado em termos de cultura, de literatura, de educação Então, por isso que o nosso trabalho é forte, intenso, perseverante E vamos em frente Leine, a gente olha pra trás, sacou o passado, né Nós estamos falando de 1998 Um momento em que o país começou a se estabilizar economicamente Todo um processo político, que a gente pode dar uma olhada e vislumbrar Que era um momento mesmo de plantar sonho Aí tivemos, assim, algumas tempestades no meio do caminho, né Os planos de cultura, os editais Tá mais fácil hoje? Olha, é como você disse, é uma coisa de altos e baixos, entendeu Não sei se diria que está mais fácil Acho que, assim, facilitou um pouco mais por conta dos canais de comunicação Como até a gente vinha conversando, né É mais fácil você mostrar o que está sendo feito Ter um acesso, uma integração maior entre autores e leitores Em termos de viabilidade, de projetos e tudo Altos e baixos, entendeu Tivemos recentemente alguns concursos Algumas coisas que foram um incentivo importante, sem dúvida E esperamos que isso continue E temos notícia de que vai continuar em alguns âmbitos governamentais Mas não dá pra dizer que a gente ainda está no plano do ideal, né É, a gente, quando você prepara uma edição A tiragem gira em torno de quanto? Normalmente Dá pra falar de uma média? Olha, havia uma questão entre tecnologia e mercado, né Há um tempo atrás, você não tinha impressão digital Então, era só impressão offset Que você tinha um mínimo de mil exemplares Que era mais ou menos o que se fazia Por conta de um receio, de um investimento numa tiragem muito alta E você não tem as vendas que... Que a cobrir aquele capital empatado Aí, com o desenvolvimento da tecnologia digital Hoje é possível você imprimir primeiro Até por demanda, um livro, dois livros É E tiragens baixas 100, 200, 300 exemplares E que aí você, assim, vendeu tudo Você imprime mais, né Todo o custo de produção De revisão, de capa De edição e tudo aquilo Já foi pago, já foi investido E você tem a questão da impressão e da reprodução Então... Mas o custo unitário fica bem superior ou não? Não mais tanto quanto era antigamente Fica um pouco mais, assim É... Ainda é uma forma mais viável Daquela época do linotipo Da... Da própria tipografia, né Você tinha aí, ó Antes fotolito Aí fazia chapa Depois... Era um trabalho Pest-up Hoje, né Então, era uma... Envolvia uma série de pessoas Custo muito alto Aqui... Cuiabá, por exemplo Eu lembro que eu trabalhei em jornais aqui Você tinha que mandar fotolito pra Goiânia Porque não tinha aqui Quem fazia o fotolito Sim Colorido, né Aí começaram a fazer preto e branco Depois, aí sim Vieram gráficas mais aparelhadas E eu acredito que cresceu bastante também Esse segmento de gráficas aqui, né Sim, sim, cresceu Não só editoras, né Mas quando a gente começou era assim, né Agora o interessante Até aproveitar Ia pra Goiânia É... O interessante, Claudio Eu vou acompanhar um pouco essa história O interessante Eu já comentei com várias pessoas Inclusive o próprio Eduardo Mahon Que é um incentivador, né O imortal Sim, com certeza Acredito que seja um dos... É habituês lá da sua editora, né Um grande autor, um grande parceiro Um grande incentivador da literatura Eu cheguei a comentar com ele Não sei se eu comentei com o Lourenço Mas que também é um outro dinossauro aí Dessa área, né Ativista e tudo Da área de produção gráfica E jornais, né E impressos E tinha um projeto Não sei se valeria a pena Eu acredito que sim Era resgatar a produção Como era produzir Era artesanal a produção no jornal Antes Você tinha que lamber cola Tinha um diagrama Onde você pregava ali As tirinhas de papel O que eu acho interessante O pessoal que faz jornalismo hoje Que não teve essa oportunidade De acompanhar É um outro assunto É uma proposta Que eu acho interessante Resgatar essas máquinas Eu acredito que tem muita gente Que deve ter aí perdido Um exemplar ou outro De máquinas tipográficas E etc E como eram feitas Essas chapas, né É Eu trabalhei um pouco com isso Porque a minha área É mais a gráfica A gráfica, né Então, assim Eu não sei se é um pouco De saudosismo De nostalgia Mas eu acho que Conhecer esse processo Te dá um conhecimento Que te permite Um pouco, às vezes, mais De técnica E de criatividade Porque a tecnologia Também, em alguns momentos Ela tem tanta coisa Tá tudo ali tão meio pronto Que a pessoa não fica tão criativa Ela, às vezes Ela inibe Não deixa que se Fluir como antes Você tinha que buscar Alternativas É Então, eu acho que Esse conhecimento É interessante Existe também Um mercado Que está em Crescimento Grande Que são os livros Artesanais, né Isso tem tido Muitas feiras Aqueles catálogos Porta Fotografias Não sei como é que chama Que são Feitos com material reciclado Sim, sim, sim Também Repotes Não sei o nome disso aí Tem um nome Específico É, agora eu não sei Não lembro Também me fugiu Mas Livros artesanais Sim E inclusive Livros de catálogos Inclusive impressos Assim Com essa tecnologia Bem arcaica Entendeu? Está virando cult Agora É Agora, olhando Só para poder Arrematar Se você me permite Essa questão da criatividade Você deve ter acompanhado também Isso Existia casos Você fazia a revisão Passava batido Vamos supor Lá no revisor Algum Algum errinho De Gráfico Ou de De Digitação De 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 Ninguém mais sabe Passava batido E ia para Fotolito Às vezes Você tinha que fazer A correção Desse erro De uma vírgula De um De um Z Por um S Que foi trocado Por exemplo Lá no fotolito Você tinha que raspar O fotolito Pintar e desenhar Na ponta do estilete O caracteres Que estava Sendo trocado É Trocar Tirar uma letra Com o estilete Eu fiz isso E ficar ali De maneira estética Certinha Quase que imperceptível Agora Isso tudo Encarecia Efetivamente A publicação Era um trabalho Tanto humano E De máquina Que Complicava um pouco Esse processo E viabilizava até Algumas produções Hoje A gente Está falando Dessa perspectiva Da publicação On demand Tipo Dez exemplares Vinte exemplares Ou até Duzentos Trezentos Mas eu quero entender Ainda Até que ponto Há um ganho Industrial Quando eu falo Em tiragens De dez mil De vinte mil Porque assim A gente olha O perfil brasileiro É um perfil De analfabeto funcional Infelizmente Infelizmente As pessoas Não tem o hábito De leitura Ainda Muitos que leem Não entendem O que leram E assim Acompanhar Uma história Um romance Então É algo Assim Difícil Para muitas pessoas Ainda E aí Quando você pensa França Estados Unidos Alemanha As tiragens Iniciais São cem mil Cinquenta mil Então um exemplar Que em tese Sai ao preço De custo De quinze reais No Brasil Lá vai sair A dois e cinquenta Eu quero saber Em que medida Isso continua Essa realidade De indústria De escala Ela continua Independente Da tecnologia Não sei se entendi Exatamente A tua pergunta Mas assim É uma relação Bom Em primeiro lugar Essa questão Da produção Artesanal E tudo que a gente tinha Para essa outra Digitar hoje A relação de tempo O tempo Que se levava Para fazer Um trabalho desses Era muito maior Então assim É Todo um custo Muito maior E por conta disso Também O acesso Dos leitores Mais complicado E a questão De escala Eu acho que assim Tem tudo a ver Com o mercado De leitura mesmo A gente precisa Ampliar esse mercado De leitores Agora o brasileiro Assim Infelizmente Ele gasta O maior grana Para comprar um tênis Mas o livro Que é muito mais barato Ele acha que é caro Entendeu? Tem também a questão Se você me permitir Tem também a questão Não é só a questão A questão do hábito A própria língua Claudio citou Exemplo da França Da Alemanha Dos Estados Unidos Tem uma abrangência Muito maior Pela abrangência Da língua Então se faz 100 mil Você vai vender Não só nos Estados Unidos Como em diversos outros países Essa obra pode chegar Porque tem leitores Por conta do idioma O que não é nosso caso Agora Por exemplo Você tem programas de governo Que onde o governo federal Compra livros Que vão ser distribuídos Pelas escolas do Brasil inteiro Aí sim você tem Uma tiragem alta Significativa Extremamente importante Porque os livros circulam pelo país inteiro É uma troca cultural muito grande O que está sendo escrito no Rio Grande do Sul Pode ser muito bem lido e consumido Por quem está no norte do país Entendeu? Então tudo tem a sua importância Entendeu? Tanto a grande tiragem Tem uma importância Para essa grande abrangência E até Para o sustento Das gráficas De grande porte Assim como as pequenas Que vão ali Na formiguinha No pingadinho E que às vezes Um livro de uma pequena tiragem Ele pode começar A ser assim Agradável ao público leitor E a coisa vai Se divulgando Vai trocando E ele chega Numa tiragem Maior Entendeu? Vai crescendo no mercado Mas essa proporção Continua de economia? Quer dizer Se eu pensar em mil exemplares Se eu pensar em 10 mil O ganho econômico De preço de custo É grande ainda Sim Faz uma diferença Faz diferença Faz, faz Faz uma diferença Ou seja Se eu tivesse Planejamentos Planos e propostas Programas de governo Que efetivamente Colocassem o livro Nas salvas de alva Nós estamos falando De Mato Grosso São 762 escolas Se eu não me engano São quase 800 escolas 750 mais ou menos Nós tivemos aqui Recentemente Com o pessoal da Seduc Acho que foi 762 Se eu não me engano Esse é o número Mas por volta De 750 escolas Nós estamos falando De quantos mil alunos Pois é Agora posso dar Um dado Assim um pouco Triste Triste Por favor Nossa editora Pela primeira vez Pelo que eu tenho Notícias no estado Conseguiu aprovar Dois livros De literatura Produzidos no estado Não Num plano de governo Nacional Que é o PNLD E por esse edital Por esse novo formato De projeto As escolas Escolhiam os títulos Foram aprovados Diversos títulos Foi feito um catálogo Digital Pelo governo Que foi distribuído Para as escolas Para que elas escolhessem De todo o Brasil Que elas Adotariam E nós tivemos Assim Uma adesão Muito baixa Em relação A nossa expectativa Das escolas Do Mato Grosso Nós tivemos Várias escolas De outros estados Que vão adotar Que vão comprar O nosso livro Então assim Isso precisa ser Os olhos mais abertos Entendeu? E quem que faz Essa escolha? É o conselho De educação Você sabe dizer? Coordenadores E professores Ou é a própria Diretoria de cada escola Coordenador Eles tem autonomia Pedagógica Ao ponto de escolher Os livros Ou isso é ditado Pela Seduc Por exemplo Não, não, não Eles tem autonomia De indicar Pelo menos, né? Sim Agora eu tava vendo Acho que foi Isso torna o trabalho Mais difícil Porque aí É mais formiguinha ainda Sim É mais formiguinha Eu tava vendo ainda agora Por esses dias agora No início desse mês De dezembro Nessas últimas sessões Lá no Congresso Não sei se é coisa antiga Mas eu vi um debate A respeito A proposta A questão dessa escola Sem partida Essa briga toda Que tá aí Que também Algumas coisas Que iam ser implementadas Que era uma biblioteca Em todas as escolas Não tem Não existe É um projeto Não sei se é antigo Eu vi por alto Nossa, é uma batalha antiga Eu vi por alto isso aí E Você tava falando Na questão de número De tiragem Da edição Desse volume É a proposta Que pelo menos Dois títulos Por aluno Então Você já pensou Um universo Que pode ser Alcançado Com isso aí Se realmente Se concretizar Essa proposta aí Muito feliz De quem propôs Mas parece que tá tendo Uma guerra Absurda E eu vi agora Recentemente Que acho que vai ficar A próxima legislatura Do congresso A expectativa Que a gente tinha E aí a gente Eu falo Todo mundo que gosta De literatura Era que o governo Pedro Taques Fosse implantar No mínimo A literatura Mato Grossense Como disciplina Obrigatória Nas escolas Pois é Isso era Uma expectativa De toda a classe Nós tivemos aqui Com Ramon Tivemos aqui Com Maria Tereza Tivemos aqui Com outros autores Com o presidente Da academia E isso era Uma expectativa Extremamente positiva E não O Pedro Taques Vai fazer É verdade Infelizmente Não fez Não foi prioridade No governo É uma crítica Construtiva A gente procura Fazer sempre Claro Agora Saindo um pouco Dessa esfera Pública Que é fundamental Quando a gente Pensa em cultura É fundamental Nós temos problemas No mercado editorial É Agora Quer dizer A livraria cultura Pediu recuperação judicial A livraria Saraiva Entrou em recuperação judicial E em tese Quem fica com o maior lucro São eles Pois é E aí Não E aí Sim Existem sempre Nas crises Coisas fabulosas Eu queria só assim Para fechar Aquela questão Da política pública Da política pública Me parece assim Eu não consigo entender Como Não percebem Que é um investimento Em termos financeiros Tão pequeno Para um ganho Entendeu Gigantesco Gigantesco As pessoas assim Como que elas vão Valorizar Investir No lugar onde elas habitam Se elas não conhecem Se você não tem acesso Ao livro Ao que fala Sobre aquele lugar Sobre a história Sobre aquela cultura Você não vai valorizar isso Entendeu Aí dali Você tem assim Você tem saúde melhor Você tem segurança melhor Você tem ganhos Imensos Entendeu Então essa E outra Nós temos Fabulosos autores No estado Sabe Então assim Isso Já foi falado N vezes Eu não canso E vou falar sempre É muito simples Muito fácil Investimento muito baixo Para um ganho Altíssimo Tá Com relação ao editorial Eu vou pedir para você segurar Porque a gente realmente Precisa fazer o intervalo Eu não me atentei muito Para o tempo A gente vai fazer o intervalo Rapidinho A gente volta com essa questão Que é uma questão delicada Que eu quero saber Como que vocês estão vendo Né Essa Oportunidade Ou crise Né Se a gente falasse chinês Era um idioma só Um ideograma só Né Oportunidade e crise É o mesmo Ideograma Né A gente vai para o intervalo E já volta Sim Claro E vamos falar do box Né Um box maravilhoso Que eu vou mostrar para vocês A gente volta já Música 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 Música